E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Yellcraft e hoje estou aqui com uma novidade bem feliz. Como alguns sabem, provavelmente muitos não sabem, lançou uma pequena parte da nova geração de pokémons no Pokémon GO, que são os pokémons bebês. E meu primeiro ovo de dois quilômetros depois que essa geração foi lançada, já vem um pokémon bebê, olha a sorte. Uma Iglybuff, primeiro da segunda geração, e já vem com 22 quentes, né? Então, é uma grande sorte que eu tive aqui. Que a Iglybuff também tem vários outros pokémons bebês, tipo a pré-evolução do Pikachu, que é o Pichu, entre outros. Então foi isso, queria mostrar aqui minha Iglybuff, vamos ver se tem ela na Pokédex aqui, ó. Iglybuff, Iglybuff, deve estar lá pro topo, né? É, olha o tantão de pokémon novo que lançou nisso, lançou milhares. Esse é meu resumo. E aí tem a Iglybuff, Iglybuff e Iglybuff. Mas foi esse o vídeo, quem gostou já vai metendo bala no like e se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Então, tchau galera! Tchau!